Não se preocupem, vocês trabalham para os mocinhos. Ok, pilotos. Vamos por a mão na mata. Aí vem eles. Vamos liberar. Continuem em frente! Descanso suspendo por trás! O que é isso? Poxa Eu estou na extensão Atenção! 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 Vejam cara! Atenção! Nós temos pilotos na área! Detectado, sigam na mina! Antenal! Mão, você pode sair? Mandei ele! Preciso de apoio! Mandei ele! Ele é o inimigo! Se peça! Aí vem ele! Fogo liberado! Estamos vencendo! Você está fazendo um bom trabalho! Exploram aqueles Titãs! Está indo bem! Logo que seu Titã estará disponível! Piloto, seu Titã está no A4! Chame-o quando precisar! Aguarde o lançamento de Titã! Transferindo controles para operação detectada na frente dos Titãs! Titã inimigo eliminado! Titã aliado atacando seu Alpha! Titã aliado destruído! O Toronto expand our poner no seu alto! Titã inimigo destruído! Atenção, o novo inimigo atacando. O novo aliado é destruído. O titano aliado é destruído. O titano aliado agarrou. Aquele clube não teve chance. Atenção, o novo inimigo atacando. Pela morte dupla. Danos graves. Recomendo sistemas defensivos. O titano aliado é destruído. Atenção, o reator sofreu sérios danos. O piloto inimigo eliminado. O titano aliado atacando seu alto. O titano aliado destruído. Atenção, o piloto assistiu a porta. O piloto skill aponte. Ok! Estamos na frente para o fogo, vamos acelerar. Vamos lá. 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 Vamos lá.